Zap, ficou difícil de conseguir. Zap, todo mundo sabe o quanto é difícil de conseguir essa figurinha. Zap, ela não conseguiu completar o... Zap. Não, não, essa daí não, não é? E aí, pessoal, tudo bem? Oi! Hoje, galera, a Anne vai completar o álbum da Copa do Mundo 2022 dela, que faltam poucas figurinhas. Ela tá no Brasil. Falta 23, gente. Falta 23, tem várias aqui, ó. E vamos chorar juntinho com vocês. Agora, conta aí, cara, o que a Anne conseguiu, gente. Vamos ver a reação dela quando ela completar. Mas, galera, o que a Anne conseguiu, galera? Meu Deus, tá aqui dentro. Tá aqui dentro, gente. Dentro desse pote de ouro, tem uma... Legend! Posso falar pro jogador? Pode. Do Neymar de ouro! Uma extra gold do Neymar, galera. A gente já vai mostrar pra você, né, companhia? Pega isso dele, pega isso dele. Caraca! Na hora do... Na hora do... Turmin. Vem! Pega ele. Não vai deixar o que ele vai tocar. Nossa, pode... Cadê a do Brasil 1? Você tem que pegar do Brasil 1? Eu tenho o Brasil 1. Eu tenho o Brasil 1. Posso abrir aqui? Foi na tela Brasil 1, não? Posso. O que foi? O que é? Ué, tocaram a campainha? Olha só, olha só. A pessoa tá na escada. Tipo, é, correu pra escada. Tá, olha aqui. Não, a pessoa na escada. Não tem ninguém na porta. Deixa eu ver, mãe. E tá na escada. Não, mas... É, acho que tá todo de preto. Deve ser entregador de alguma coisa, né, do Mercado Livre, né? Mas não tocaram... A gente chama coisa? É o Zap. É o Zap. Caiu o filme. Mentira. O Zap vai virar. Mentira, velho. Gente. Mas ele não aparecia. Tinha um tempão, mãe. Zap, seu brincalhão. Já tem muito tempo que você não aparece. Esse cara, ele mora em outro lugar e ele cumpriu a passagem, esses bichos, pra aparecer aqui. O Zap, seu... Zap. O que você quer? Não, rapaz. Não, não chama. E por que o Zap não aparecia, gente? Seu pai não tá aqui, suspeito. É suspeito, meu pai, hein, galera. Meu pai é suspeito. Ele não tá aqui. O Zap, ele aparece de vez em quando. Alguém subiu. Ele tem um cúmplice. Vem, calma, calma, calma. Vou fechar a porta pro Tube não fugir. Ah, o Tube tá na sua mão. Calma, calma. Sim. Meu Deus. Calma aí. Gente, o Zap, pra quem o acompanha, a gente vai cair, caiu. Galera, o Zap tem um cúmplice e ele aparece toda hora na nossa casa. Calma, calma. Ah, ele tá tudo bem, ele é. Cadê ele? Eu vou pôr esse troço que a gente tem que descobrir quem ele é. Meu Deus. Meu Deus. Mãe, eu tô descalço com a manhã que ele tá escorregando. Meu Deus. Zap, volta aqui, Zap. Zap, 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 Zap. O que foi esse Zap? O que ele tá fazendo ali, mãe? Da última vez, gente, ele levou a gente... Ele pro lago, a gente teve que descobrir um enigma que ele prendeu o Luciano lá fora, esse brincalhão. Da última vez ele fez o enigma. O que ele tá fazendo? Pera aí, Zap. Anny, calma aí. Pera aí. Meu Deus, eu cansei. Eu tô achando suspeito que o Luciano não tá em casa agora, gente. Olha, olha, olha. Zap, olha só. A Anny está completando o almo. Não, Zap, você é maldado, Zap. Não, não, não. Você é do bem. Zap, você é do bem. Você é brincalhão. Ah, Zap. Mas não leva o almo dela, Zap. Eu tô lá de novo. Será que ele vai querer levar o almo, gente, pra passar um enigma pra gente tentar pegar o almo de volta? Não é possível. Ai, brilhante. Ele pegou as brilhantes. Será que ele tá precisando de figurinha pra completar o almo, Zap? Você coletou o almo, Zap? Gente, ele tá... Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, galera. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Zap. Ah, isso daí tudo bem, Zap. Isso daí é tudo bem, Deus. Zap, olha que aburra. É muito brincalhão, né? Ai, não. Não, 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 Zap. Não, não, Zap. Não, essa daí não, não, Zap. Não, Zap, você já vai fazer o almo de frente agora. Gente, Zap, não, não, não. Zap, não, não. Ele viu, ele viu. Abre de ouro, não. Ele viu. Zap. Ele viu. Zap. Não, 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 não. Não, Zap, Zap. Zap, Zap, não. Zap, não. Ah, não, Zap. Não, Zap. Zap, Zap. Zap, Zap. Zap, essa figurinha que eu disse que eu não consegui. Não, não, Zap. Não, Zap. Não, Zap. Não, não, gente. Não puxa dele, gente. Não puxa. Pera aí, vamos negociar. Pera aí, porque se puxar ele, a gente pode rodar. E essa figurinha é difícil, gente. Não puxa, não puxa, não puxa. Não puxa, não puxa, não puxa. Não, eu acredito que você vai fazer o almo de trás aqui, ó. Zap, não puxa, não puxa, não puxa. Pera aí, então. Não, não puxa. Zap, não puxa, não puxa, não puxa. Calma, Zap, não. Vamos negociar, Zap, o que você quer? A gente faz alguma tarefa, alguma coisa divertida. Gente, ele tá distraindo a gente. Ele tá indo mais pra Lombs. Eu não vou puxar, porque... Pera aí. Mano, não puxa, não puxa, sério. Deixa ele devolver, deixa ele colocar ali. Deixa ele ver, deixa ele ver. Coloca aqui, coloca aqui. Ele apontou pro Neymar, ele apontou pra ele. Pera aí. O Neymar é meu. Mostra pro pessoal, eles não tinham mostrado ainda a figurinha do Neymar. Caio, deixa eu mostrar pro pessoal. Bota ali, Zap, bota aqui. Não puxa da mão dele, gente. Não puxa. Não puxa da mão dele. Gente, a figurinha do Neymar é de novo. Não, não, Zap. Não, Zap, Zap, não, não. Zap, olha só. Zap, eu não posso puxar. Não, 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 Zap, não. Ele entrou, ele levantou. Ele entrou, ele levantou. Vai, mas como é que você sabe que ele tá em um estacionamento? Apareceu que tava descendo a setinha. Vem, 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 vem. Gente, será que ele vai estar aqui dentro? Não, não, gente, não tá. Mas, gente, peraí. Não, não, calma, ele deve estar aqui. Ele não tá ali, não? Ele não tá ali, não? Ele não... Mano, não é possível. Calma aí, calma aí. Calma. Calma, galera. Mano, não tem nada aqui. Embaixo do carro? Eu vi embaixo do carro, ele não tá. Acho que também não. Gente, será que ele foi aqui? Gente, meu, olha lá no canto, não tá. Olha embaixo dos dois carros. Nossa. Daqui dos dois carros, ele não tá. Gente, sabe o que deve ter acontecido, mãe? O Zap deve estar... Ele devia estar atrás da porta, ouviu que a gente tava falando de figurinha alérgica do Neymar, deve ter escutado. Ele deu um olhar na gente lá em cima, desceu, pegou a figurinha e foi embora. E a gente sabe que ele veio pra cá porque embaixo do nosso apartamento é o estacionamento. E ele apertou o botão de desce, porque só pode ter vindo pra cá. Tanto que não, tanto que o elevador tava ali. Não dá, ele saiu aqui. Mãe, ele tá aqui, ele não pode estar em outro lugar. Mas, mãe, ele deve fazer algum enigma pra gente encontrar a figurinha do Neymar, provavelmente. Ele pode mandar alguma mensagem, só pode ser isso, gente. Será que ele não pulou o muro ali, não? Será que ele não tá aqui? Mãe, o botão tá aberto. O botão do meu carro tá colocando um pouco de garra de masturra. Mas, ele acabou de abrir. É um muro da tarde, tá fechado. Gente, olha. Vem, mãe. Vem logo. Ué, abriu de novo? Abriu e fechou, quero ir aqui, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, mano. Rápido, entra, ele tá fechando o portão. Abriu de novo, ó. Tá abrindo e funcionando, ele tá escondido. Abriu e fechando o portão aqui da garagem, gente, do prédio. Mãe, eu acho que ele tá aqui dentro. Gente, mas eu já olhei atrás. Já olhei tudo. Olha fora, eu não tenho nenhum. Já olhei ali atrás de coisa. E ele tá com a chave do estacionamento. Gente, tá achando muito difícil porque seu pai não tá aqui. Gente, o carro... O carro tá ali, porque meu pai, ele foi... Ele foi aqui, ele foi resolver umas coisas aqui perto. Foi andando. Gente, olha o engraçado. Na hora que meu pai saiu, o zap aparece. E eu percebi também que quando ele pegou a figurinha, a gente tava tão distraído que ele tava cada vez mais perto da porta até ele sair. Ele tá muito esquentamente... Mas, galera, olha aí, é isso. Eu não sei onde o zap tá. Tá fechando o giro, não. Mas eu acho que agora tá fechando automático. Agora eu acho que tá fechando automático. Gente, tá muito esquisito isso, galera. Ele deve tá por aqui brincando com a gente. E eu tô achando muito esquisito. O Luciano saiu. É, um pouco antes. A pé. Foi por perto pra resolver umas coisas. E aí o zap aparece. Tô achando muito esquisito. Gente, será que tem alguma coisa... Gente. Será que ele vai mandar mensagem passando algum enigma? Comenta aí o que você acha. Meu pai... Meu pai com certeza é o cúmplice. Mas, galera, ele deve mandar alguma mensagem fazendo enigma pra achar a legisla do Neymar. Qualquer coisa, a gente liga aqui a câmera e fala pra vocês. Então, ó... Deixa o like nesse vídeo. Comenta aí o que vocês acham. Isso é muito estranho. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau, gente. Quem ficou abrindo o portão e fechando? Meu Deus. Tchau, amor.